Música Então para eu fazer a fixação agora da peça, eu vou passar a cola branca. É uma cascores e quanto de cola? QSP. QSP, o que é isso? É quanto seja preciso. Quantidade suficiente para. Parece uma brincadeira, mas não é. Você vai colocar um cordão de cola aqui e o QSP vem a ser o que? É uma quantidade suficiente para que ele não fique derramando e não tão pouco a ponto de não ter a pega. Isso você vai adquirir conhecimento com a prática. E por que não espalhar? Porque se você espalhar ele começa a secar rapidamente. Então dessa maneira, antes de espalhar, você deixa esse cordão porque tão logo você pressiona ele aqui, ele que vai espalhar já no momento da fixação. Música 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 Música